Olá, pessoal! Vamos zerar? Vamos zerar, acho que já tá bom, né? Não sei quantas horas de jogo eu tenho Mas... Eu não faço ideia, eu não vi mais nenhuma coisa assim... Gritante Além desse aqui, né? Da Torre Dourada, mas... Cadê as chaves da torre? Eu vou ficar procurando... Aísmo, sabe? Tipo assim, uma coisa é... Ah, vá para tal lugar, talvez você consiga... Tal... Aí, seito de boa aça! Parece que os inimigos escalonam comigo Tá ligado? Se eles chegassem e falassem assim... Ah... Vai pra não ser aonde... O que você pode achar... A página de um diário aqui... O barco virou outra vez... Maldito seja o doguinho Jones... Não sei se a torre é longe... Mas não... Não caixala oito bitocas de Scrant Rattles... Seu galera é de paraíso... Oito bitocas... Eu já matei o bicho, não já? Opa! Pera, eu acho que eu vou conseguir mais uma Eu tava reclamando... Acho que eu vou conseguir mais uma Meu Deus do céu... Eu tô indo, cara... Meu Deus do céu... Ah... Outra chave dourada? Então... Então eu acho que as chaves douradas... Hum... Estão nesses barcos que viraram... É isso? Oito bitocas... Tá... Vamos fazer o seguinte... Acho que agora eu não vou mais zerar, né? Esqueci assim... Sim... Tentar entrar aqui na torre dourada... Pra fazer alguma coisa... Agora que eu consegui... Segundo andar... É... Sai! Sai! Que isso? Tem um bilhete aqui também... O ouro é eterno... Vive para sempre... O ouro pode realizar qualquer sonho... Qualquer desejo... Por que um rato não queria querer mais ele? Pelos meus bigodes... Esse ouro gostava mesmo de ouro, hein? Até cercou ele de armadilhas... Armadura dourada... Aumenta em 20% o ouro obtido... Interessante... Pera... Aqui é o terceiro andar, não é? Que eu não tenho a chave... Será que eu consigo abrir lá de cima? O quinto andar? Já que eu consegui... Não gostei disso não... Não gostei nem um pouco... Ah... Oh meu Deus... Abriu... Ah... Tem um bilhete aqui também... A magia funciona... Testei no queijo... Agora eu tenho o queijo dourado... Pena que eu não gosto... Não é um dos melhores... Meu pelos só começaram a ficar esquisitos... Ele usou magia para transformar tudo em ouro... Eu tenho mal para sempre mentir sobre isso... Armadura dourada... Olha... De novo... Bom... O fato de que eu pulei 3 andares... Significa que é por isso que eu não vou entender a história, né? Tentando tentar achar os... Quelhote... Pó... Para... 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 Pelo menos tá vindo dinheiro, e olha, 420 ali, daqui a pouco eu consigo pegar mais alguma magia Melhorar mais alguma magia Vamos ver se aqui pra cima tem barco quebrado Parece que é não Agora, eu tento baixar as coisas da torre dourada Oh meu deus Que isso? Que isso? Oh Bom Tem alguma canoa viarada aqui? Não tem Ah gente, quer saber? Ah tá Oh meu deus, caramba, vai arranjar o que fazer mano Olha, quase tô no 68 Hum Eu acho que eu não tô com paciência Vamos zerar? Porque às vezes, sabe o que que é? Já aconteceu isso no 2 Depois de você zerar, ele deixa você voltar antes do prólogo E aí você pode fazer o que você quiser e acaba abrindo mais a possibilidade, tá ligado? Então vamos lá, vamos nisso aqui Vamos direto Dimensão 0, tem 3 tesouros Eita Porro doguinho, Diones Que do que acontece? Como eu vim pra aqui? Xereta, eis a dimensão 0 Um reino que conecta todos os outros Que aprisiona todos os outros Deve ter sido aqui que xereta esconderam a tiara do Norte, né? Perto daquela lua cor-de-rosa gigante, talvez QQQQ Vocês demoraram pra caramba QQQ Trinque, como eu vim pra aqui? A gente tá seguindo as suas pegadas faz tempo E o que não faltam são tocas e turos pra ir pra gente se enfiar Vocês vão pegar Pagar por desratizar o chefe O rei de espirrato sacrificou tudo pela gente A gente não vai deixar que vocês ficarem com tesouros estando no Norte Pelo visto o rei de espirrato ainda tá se recuperando da sova que tomou da gente Olha que interessante Será que se eu tivesse vindo aqui sem ter destruído o O rei dos espirratos Eu estaria falando isso? Agora eu não sei, menos uma coisa pra se preocupar, né? Agora eu não sei Tinha alguma coisa brilhando aqui, cara Não tinha Não tô gostando disso não Ai Eu não consigo lutar contra isso Sai 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 Passei de nível Ô mano, vai pra lá, cara É Ah, já vai fazer esse estudo Tem alguma coisa pra cá? Tem Provavelmente Com licença Obrigado Ah, meu deus Ô meu deus do céu Sai, 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 sai Meu deus Nossa, eu vi logo o último portão Papel de cavaleiro Papel de cavaleiro Ah, tá falando pra aumentar minha defesa Sai, mano Mas a gente vai fazer o sertudo Olha isso Como é que eu faço? Ui 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 Tô tentando me melhor hein Tem coisa bacana Trágil curso garra Pior que tem coisa pra lá Mas como que eu vou pra lá Sem levar a porrada Desses bichos E segundo Vamos lá, né Rap, 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 rap Muito obrigado Mas 131 de defesa Sai, bicho Caralho, cara Mas vamos contra o iler Ai, 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 ai Meu Deus do céu Sai Olha isso Bicho escroto do caralho Dá pra lá Inferno Raikyuparta Salvar Não tem negócio pra salvar aqui não? Não, dá pra lá Vamos lá então, né Vamos não tentar zerar esta porcaria Bicho ridículo Oi, turma Como é que vai? Ah, não Ah, não Que isso? Olha que susto Piquiquiqui Vocês não vão mais rolar por aí Suas bolas de pelo Limpo O rei do espirrato Sacrificou tudo pela gente Quem são vocês Pra mexer no quiz dele? Se preparem pra levar uma avejada Amigo Você não aguentou nada Meu Deus do céu Que bicho chato Ó, vem ele Vem ele Chama o saco Toma Eu acho Que foi mais fácil Esse final Exatamente Porque eu matei O rei dos espirratos Antes Será? Ai, desculpa Pulei Vieram pro segundo round? Não Um perrato sabe Quando um queijo é uma cilada Pelo código A gente não vai mais interferir Posso dar um conselho? O cheiro do norte Pode até parecer Que vai ser boa Como um sachê Mas ela cobra Um preço bem alto Em troca, tá? Oh, meu Deus do céu O que que é isso? Vai a prancha Essa foi dureza Eu tô sumindo Garra Pois é Começou a fazer um ano Mais ou menos No geral Os espíritos Ficam na deles Mas eu escapulhi Do purgatório Ele deve estar Me chamando de volta Mas a cheira do norte Pode me livrar dessa, né? Caso contrário Não quero pensar nisso Relaxa, garra Não vou te deixar na pata Não vou fazer isso de novo Ok Oh, meu Deus Olha isso Olha isso Que coisa horrorosa Que coisa Pavorosa Olá Refereço que a minha memória Já nos apresentamos? Pera O que é você? Tipo O que é você? Ah, então Este é um momento Que ainda não tínhamos Nos apresentado Pode me chamar de Aelius Sou o último Na minha espécie Mas ninguém liga pra isso, né? Sinto como se eu conhecesse ele Mas Enfim A estreia do norte Tá logo atrás dessa porta E nem Sinal de um certo Rei de piratas Tentando atrapalhar, né? Propósito Mandou bem Nossos papos Também foram ótimos, né? Ainda bem que a gente fez isso Pelo visto Vocês até podem conseguir O final bom Ah Pera Será que o fato Será que o fato de eu ter destruído tudo Ter feito todo o negócio Ter matado todo mundo Posso conseguir um final bom? Enfim Estou contando mesmo com vocês, hein? Espero que esta seja a linha do tempo E que tudo dá certo Pelos meus godos Eu não fazia ideia do que tava rolando? Quanta coisa esquisita aqui, hein? Ou ele que apareceu Quando eu fui fazer o negócio do pato Será que isso foi pra demonstrar Que tipo Ah, você conseguiu Oh, meu Deus do céu Que bicho horroroso Ah, o meu xereta finalmente chegou Para embiscar o que é teu por direito Não O tesouro do estrelas do norte será meu Ah, tu sonha insistente, né? Enquanto esse corpo decadente aguentar Ninguém vai me deter Isso Luta pelos seus desejos Mostra que és digno do meu poder Mano, de novo? Tu tá tudo fodido aí, cara O corpo ferrado Tá querendo fazer o que? Ato inútil Não é digno do meu poder Não Já tô atrás disso há muito tanto tempo Para de machucar o chefe Trinque Você tem ideia do perrengue Que o chefe passou pela gente? A gente tava quase batendo as botas O chefe ficou com a maldição pra nos salvar Eu sei, mano Ele falou isso quando eu matei ele Ele vem se portando tudo isso sozinho Desde aquele dia Mas isso vai mudar Chefe, a gente não precisa desistirando o norte Se você se machucar A gente limpa as feridas Se estiver difícil de andar A gente carrega você Você não precisa mais sofrer sozinho Pode contar sempre com a gente A gente vai te seguir a terra toeira Limpo Limpo Vocês são demais Você tem razão Eu não tô sozinho Eu nunca estive Obrigado por me lembrar disso Tá bom, né? Mas a gente é duro na queda, né? Como verdadeiros piratas Como queijo pros meus ouvidos Espero que achem o que estão procurando Mas agora essa aqui que cheirei o texto do passado Eu tinha um motivo pra esconder a estrela do norte Ela não é uma luz guia É uma escuridão pérfida Coloquem os bigodos de molho A gente pode sair Meter a porrada nessa Inúteis Gatos, cães, ratos Todos inúteis Se somos tão inúteis O que precisa da gente? Observa tua espécie desde o início dos tempos Os vossos desejos e ambições Nossas pequenezas Movidas pelos mais primitivos dos instintos Então busquei uma forma de descer dos céus Para oferecer o meu poder E receber a vossa devoção Ah, vai, você queria ser um deus? Parvo, eu sou um deus Eu criei um exército de seretas Eu concedi o meu poder Para que satisfizessem o meu desejo Mas eles ficaram com medo de você E tentaram te selar Tentaram, exatamente Enquanto houver seretas na minha procura Eu perdurarei Não desejas nada? Não desejo viver mais? Posso coincender-te a esse poder Mas troca, ficaria com uma certa vida xereta de pelo amarelo Tal poder é meu e me dará liberdade Ah, que legal Para ele conseguir Eu tenho que morrer Garra, sai daqui Não Você está me matando? Ué Não Ele faleceu Ah Que lástima Ele teve a chance de receber todo o poder do mundo Todavia preferiu salvar a família Ah, mas eu vou te enfiar a porrada Teu amigo não existe mais Não há mais motivos para resistir Entrega-te a mim para que eu possa consumir o teu mundo Tomar vergonha nessa cara? Continuarás resistindo? Não importa As terezas não precisam estar vivas para cumprir o propósito deles Ah, já o que fazer? Seu pilantra Ridículo Seu escroto Morre, morre, morre Ridículo Ué Desde que o desejo perdure Não deixaria de existir Estou contando com isso Bom trabalho Eu sabia que era nessa que você conseguiria Só é uma pena que aconteceu com seu amiguinho azul Uma pena mesmo Mas enfim Você conseguiu instalar a Estrela do Norte a forma original dela E tipo Sem aquela patifaria de ficar se alimentando dos desejos dos outros e tal Mas eu vou ficar com ela Foi mal aí Até loguinho Olha que filha da mãe Aelios Garra Vem cá Eu acho que meu fim está próximo Desculpa cara, eu só queria passar uma estrada com você Nunca fomos melhores piratas Mas você deixou os outros no time E miau de atos no chinelo Queria ter entendido isso antes Era você o tempo todo Minha Estrela do Norte era você o tempo todo Ai meu Deus do céu Que fofinho Não ört Como eu estou vivo? Anorte E ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ah meu Deus do céu Hihihihi Oh... Que coisa fofa! Acho que agora vai ser... Ih! Ih, você puta aí! Oizinho, euzo do passado, você amoleceu. Pois é, usar um artefato para fazer o Ozozinho desbater as botas não estavam nos planos. Um desperdício terrível de poder, é claro. Mas sei lá, sentiu um impulso de generosidade. Aí ele disse, quem somos nós para separar um pai da sua cria? O tema família retorna. É o que dá força a ele, sabe? Eu diria que ela tem ainda mais poder do que o próprio desejo. Chega de papo curado, os três artefatos são nossos. Sim, finalmente podemos dar início ao que nós propusemos a fazer. O Apocalipse. Apocalipse, o Apocalipse, o Apocalipse, o Apocalipse. Este é o artefato do primeiro, do segundo e do terceiro. Será que vai ser o Cat Quest 4? O Apocalipse está próximo. Meu Deus! Será que vai ser DLC? Cat Quest 4? O que vai ser? O Apocalipse. Novo jogo Plus desbloqueado. Embarque em uma outra aventura com os níveis. E o equipamento já com status vai caindo mais forte. Vou atingir mais níveis. Fazer níveis que ficam mais difíceis. Não quero não. Não jogo não. Deixa eu tentar voltar. Reberto o tempo para o momento antes de entrar na dimensão zero. Agora. É isso mesmo que eu quero. Dá licença. Mano, eu zerei já. O que falta? Deixa eu ver se eu consigo ver. O que falta para eu... Pratinar. Doze... Puzzle Stones? Ih, rapaz. Está faltando muita coisa. Que loucura. Falta equipamentos. Ah, eu tenho que achar alguma coisa para a menina. Todos os itens. E a torre dourada. Ah, tá faltando coisa. Será que eu faço? Bom, já zerei mesmo, né? E parece que pelo visto, esse aqui é o nosso pai. O que é? Família, né? Oi, minha senhora. Você... Você... Você faz parte de um... O Príncipe Encantado. Será que eu vou encontrá-lo? Minha filha. Sei lá, cara. O que você quer? Hein? Fala para mim, ó. Quem chama o saco? Você está conseguindo. Para, 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 para Alguma coisa não me presta. O que é isso aqui? Torre azul? Alguma coisa tem, mas eu não sei o que é Não consigo identificar As gêmeas Tem alguma coisa aqui? Não parece que tem nada Poxa, que dificuldade Ah, ah, pera Rapaz, tinha outra aqui, olha que desgraçada Que loucura Bora amiga, vambora Terceiro andar, olha, viu Outra chave dourada Região concluída Preciso de só mais um pro quarto andar Deixa eu ver se tá aqui Pode ser uma dessas aqui Não, não há nenhuma dessas Ai, 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 ai Ai, 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 ai Aqui é o que, acho que foi do quinto andar, não foi? Ah, mano, eu não faço ideia dessas coisas da torre do sul, não Do torre do sul, não Torres azuis Torre do sul, tô doido Tem também umas pedra, né Umas pedra de puzzle De puzzle de pedra, né Opa Então, aqui pra cima Ah, mano, quer saber? Não vou ficar fazendo volta não Chato pra caceta Pará, 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 pará Um, meu Deus Quarto andar Quarto andar Outra chave dourada Por quantos andares? Quanto que eu deixei mesmo? Aqui Mano, vamos voltar lá pra Com o negócio dourado Ah, bom, já que fazia vocês tudo Bom, o segundo andar já foi Vamos pro terceiro O quinto também já foi Vamos agora pro terceiro Vai ter o quarto Meu Deus, eu tô passando de nível Adoidado Abriu Tem um bilhete aqui também Por que as coisas não são feitas de ouro? Tudo deveria ser de ouro Tudo pode ser de ouro Meu mundo será eterno Ah, vai, já por isso que eu tô inteiro Fito de ouro? Será que o duro dura mesmo para sempre? Hum, chapéu de ouro Três de cinco Acho que são seis andares Que agora eu vou pro quarto Pronto Tem um bilhete aqui também Na minha busca pelo ouro Estou perdendo todos com o que me importa Talvez o ouro ainda possa salvá-los Perdendo todos com o que me importa? Será que aconteceu alguma coisa com o bando dele? Ele transformou o crise em ouro, né? Usando magia A gente descobriu isso no quinto andar Falta só mais um Eu acho, então Está faltando o sexto andar Só Aqui Ih Mas não é uma chave O quê? O que é isso, gente? Que coisa pavorosa Não, sai pra lá Você vai me transformar em ouro? Ai Que isso Ai Toma Toma Nossa A melhor coisa que eu fiz pra melhorar Esse foi Ter sido o melhoramento Abaixo, tenho aqui um último bilhete Finalmente está feito Tudo que é importante pra mim Agora existe Minha eternidade dourada E em breve também serei de ouro O pirato que construiu essa torre Será que aquilo era ele? Porque todos os baús de ouro Que a gente abriu Será que tudo era Não pode ser, né? Vamos abrir mais um Dainese Calma A chuva de moedas doura A cada boboqueio Bom Terminei a torre dourada também Ainda faltam coisas pra fazer Mas Eu não sei como fazê-las Já consegui todos os negócios Da estrela dourada Da estrela dourada não Oh meu Deus Estou apertando Estou errado Que loucura Deixa eu ver se tem como Melhorar Magias Para 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 Oh gente Não tem mais nada Essa aqui já foi, né? O que é essa porcaria dessa torre azul, esse inferno? O que é isso aqui? Ah, caralho. Ah, tem a torre do infinito. Posso tentar ela. 420. Ah, não dá pra aumentar aqueles, né? Então vou... Aumentar essa aqui mesmo. Posso tentar a torre do infinito de novo, né? Porque, pelo que eu vi ali, que tá faltando de... De coisas. Eu tenho que fazer alguma coisa com aquela... Duma bisgoia lá. Olha, é chato da caceta. Olha, leva 50. Gente, eu tô, assim... Embarbacado. Olha. Leva 50 de novo, dois. Vamos lá. É... Eu sei que tá faltando roupas. Deixa eu ver. Se eu for olhar aqui no mapa... Aqui, ó. Ilha Felpuda. 6 de 7. O que que tá faltando aqui? Alguma coisa tem aqui que eu não consegui terminar. Aqui. 5 de 5. Agora, para, 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 para... Ilhas do Arrebol. Já consegui tudo. 14. Apesar de que tem essa... A... A sereia. Eu tenho que achar... Achar um cara pra ela. Sai lá. Aí. Aí. Porvana. 16 de 18. Ilhas feminininhas. 4 de 4. Ilhas gêmeas. Ilhas patão. Tá vendo? Tem lugar, Iri. Que ainda tá faltando coisa. 3 de 3. Mano, tá faltando um de 6 ali. A torna de destino eu posso tentar depois. Rapaz, cara. Que loucura. Tá faltando... Aqui não. O que que tá faltando aqui na... Prrvânia. São dois... Do... O que que tá faltando? Mano. Vamos ver se tá porcaria aqui. Qual é a tua? Miau. Então o bichão do pescador morreu, né? Cortaram o bigode. Tá no limite pra gente dar valor pra quem a gente ama. É pra ser cada uma das nossas vidas. Ok. Mano, eu não vou ficar andando aqui a Esmo, não. Sinceramente. Vamos desculpar. Mas tem uma coisa que eu não vou ficar fazendo. Ficar andando a Esmo nessa porcaria. Tem alguma coisa que faltam dois. Vai em combate. Aham. Aham. Mano, essas pedras azul. Essas pedras azul. Tem ordem. Tá pensando seriamente em... Em atrás. Mano, sei lá. Ruindo do cachalho. Eu acho que isso aqui eu já peguei tudo, não já? Ah, mas não é concluída. Mano, ali. Mas basicamente já tá tudo concluído. O que que tá faltando aqui pra ter... Já matei esse aqui? Já matei esse etalho. E ai, eu vou יש em uma hora. Tchau. 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 Um papadababababababababababababababababab Muito bom, não faço ideia Muito bom, nota zero Ah, gente, olha, me desculpa, não vou ficar andando aqui a esmo não, tá? Tá, vai ficar faltando coisa Meus pêsames Porra Vamos lá pra torre do infinito pra ganhar mais Ainda mais aqui, isso aqui eu já fiz, já? Não Ahm Pronto, falta um Ih, o que que pode ser? Faz porra dessas torres azul, ainda vou descobrir o que que é Mas vou descobrir o que que é Mas vou descobrir agora não Chega Vamos tentar aqui um pouquinho da torre do infinito E acabou Acabou o jogo? Acabou! Chega! Oh, não, não, não sei Tô pensando seriamente o que eu faço Tá bom, tá bom Não, 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 não E aí E aí E aí Olha, será que dá para roubar as coisas aqui? Pronto, olha, 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 que diferença! Vamos lá, vamos lá, estamos indo bem Estamos indo bem, estamos indo bem Vai, meu inimigo Vamos lá O que você tem aí, bro? Ui, melhorou! Olha, três! Vixi, vai ter três Agora começou a dificultar a minha vida Agora tem que usar o ataque melhorado Vamos lá, vamos lá, 15 quilômetros Eu parei no 17 porque era chafão Não lembro Oh, meu Deus Eu cortei duas vezes Pronto, 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 vamos lá, chafão, chafão Ah, é o Antares Putz Pessoal, acho que só me achato pra caceta, hein? Deixa eu te matar, cara, fica sumindo Matei, 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 matei Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá O que aconteceu? Olha, eles estão começando a ficar mais resistentes Tá começando a ficar mais resistentes os bichos Que loucura Qual deve ser o máximo Se for prosseguir todos os inimigos Puts Vai demorar um tempão isso aqui Chefe Droga Droga R$%... 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 Oi Vamos lá, vamos lá Vamos descendo Leveu 81, bicho Meu Deus Como é que pode Eu tô levando 76 ainda Acho que eu não vou conseguir Chegar no final não Pelo visto Pelo menos eu tô ganhando Um XP bom aqui, né Deixe os bichos Leveu 74 Jesus Ah tá, esse aqui é o Eu vou acabar morrendo Olha Eu tô usando tua arma Eu nem tava tentando ser um Toma Toma Isso ele tá level 90 Oh meu Deus, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, eu tentei usar duas vezes e não foi Eu saí do level Ah mano, ele tá level 102, isso não vale Meu Deus, eles tiraram mil e pouco Opa, tô com um segundo Bom, pelo menos eu fui até o 33, né Tá, 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 tá Jesus opportunities Perder ele Acabou, 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 acabou Pelo menos ele não morri Isso, né, gente? É isso. Olha, eu acho que... É isso, eu não vou tentar fazer mais nada, não. Já zerei. Eu fiz o que deu pra fazer. Cheguei bastante... Eu tinha bem longe já. Então, muito obrigado por terem me acompanhado. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.